Música Sair dos gabinetes para encontrar os colegas em um espaço bem diferente, numa corrida. É abraço pra cá, conversa pra lá, pausa para foto, olha o sorriso. Mas também tinha gente focada, aquecendo, alongando, se concentrando e por que não, desejando o primeiro lugar. O otimismo, essa hora da manhã é muito importante pra gente conseguir chegar até o final. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, o diretor-geral do STJ, Sérgio Pedreira, e o secretário-geral da presidência, Carl Olav Smith, compareceram ao evento para prestigiar os 220 atletas que se inscreveram. E quem deu a largada foi o ministro Og. O trajeto do circuito Cross Country, de 4.200 metros, passa pelo Bosque dos Tribunais, segue pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um momento de promover não só a confraternização, mas também a saúde e a qualidade de vida. É muito importante essas campanhas porque elas visam, além do bem-estar, além da prevenção das doenças, obesidade, colesterol, incentivo. Enquanto o pessoal está correndo, vamos falar de promoção da saúde. Afinal, no evento, foi lançada oficialmente a sétima campanha do STJ no outubro rosa. A gente sabe que a atividade física previne 10% de todos os cânceres, inclusive o câncer de mama, que é o objeto do outubro rosa. É a prevenção do câncer de mama na mulher, que mata 16 mil mulheres por ano no Brasil. As doações vão para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. A ONG ajuda mulheres que estão tratando o câncer de mama. Até o fim deste mês, vão ser coletados lenços e mechas de cabelo para a instituição. Ajudamos com alimentação, cesta básica, psicólogo, ajudamos com exames e tudo isso vem da ajuda da sociedade. E os corredores estão chegando. Sim, o prêmio de primeiro lugar geral feminino veio para o STJ. É a terceira edição da corrida que a Luciara Meireles Flores vence. O meu forte não é velocidade, não são pequenas distâncias, mas hoje deu certo, eu acabei ganhando. Enquanto no feminino tivemos uma veterana, no masculino, o ganhador foi um estreante na corrida do judiciário, o Leandro Jummaeda, servidor do TST. Comecei na universidade, atividade que eu amo e estou aí, 10 anos correndo e não pretendo parar nunca. Sem problema se não teve pódio. O que importa no final é estar junto. Se for em casal, melhor ainda. Desde 2007 a gente se conheceu, já começamos uma corridinha no parque. Ele é super cavaleiro, ele corre junto, companheiro para a vida. Mas, peraí, faltou uma premiação? De última hora anunciaram o primeiro lugar geral, canino. O Nico, esse cão da raça coli, foi o campeão da categoria. Ganhou medalha e tudo. O que mostra que a corrida une, literalmente, tudo e todos. Música Música Música